E a inclusão das pessoas com autismo no mercado de trabalho foi tema de seminário realizado hoje à tarde pela Escola do Parlamento de Fortaleza. As dificuldades enfrentadas por pessoas com o transtorno do espectro autista para conseguir espaço no mercado de trabalho foram discutidas durante o seminário realizado pela Escola do Parlamento de Fortaleza. Buscando trazer esse olhar da pessoa autista, como ela se sente inserida dentro do mercado de trabalho, quais são os principais desafios. Então a gente está trazendo as empresas, os RHs das empresas, tanto do serviço público também como do setor privado, para escutar. Então a gente está meio que invertendo. Hoje os participantes são quem contrata e quem vai falar são as pessoas autistas. O encontro faz parte da programação da campanha Abril Azul, que busca conscientizar a sociedade sobre a questão do autismo. Na ocasião, Viviane proferiu uma palestra e trouxe detalhes sobre a visão das pessoas com transtorno em relação ao mercado de trabalho. Ela também destacou a necessidade de adaptação das empresas para gerar oportunidades e incluir essa parcela da população. O objetivo do seminário é trazer conhecimento, conscientização em relação ao que é o autismo, porque a gente sempre fala muito no autismo infantil, mas como a gente já sabe que o autismo tem uma carga genética, geralmente quando se descobre uma criança com autismo também se descobre um familiar, um adulto que também é. Márcio também fez uma palestra durante o evento. O intermédio entre o funcionário colaborador e o empresário que ali fica sobre comando do RH ainda está muito limitado. O RH tem o receio, entende a sensibilidade, tem receio de confrontar a cultura organizacional conservadora, às vezes do empresário, e aí ele fica nesse processo. Então a gente está num trabalho de fortalecer e empoderar o RH também para dizer, olha, enfrente, colabore. No momento ainda contou com membros do Poder Judiciário. O Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região esteve por aqui e ajudou a discutir sobre como ofertar boas oportunidades e condições de trabalho para pessoas com autismo. Relativamente à inclusão no mercado de trabalho, as empresas se sensibilizarem e adaptarem o trabalho à pessoa que tem um transtorno, e não o contrário, né? Porque se for assim fica muito difícil. A pessoa tem que encontrar um local que abrigue aquela deficiência, que ajude naquela deficiência. E não a pessoa que tem a deficiência se adaptar àquele meio de trabalho normal que não oferece as condições.